E olha pessoal, a gente sabe que chega toda segunda-feira, a gente sempre tem uma promessa pra semana, né? A gente promete alguma coisa pra semana que vai começar, a gente chega cheio de disposição depois do fim de semana. E hoje é uma segunda-feira, dia 1º de janeiro de 2018, ou seja, tá tudo começando hoje. E claro, tem muitas pessoas que aproveitam a virada do ano, aproveitam aí o fim de 2017 pra 2018, fazem aquela listinha de promessas, de mudanças de hábito, enfim, de coisas, projetos que querem ter pra 2018. Hoje cedo, nós fomos as suas pra ver o que você que tá em casa, o que os nossos telespectadores prometeram na virada de 2017 pra 2018, vamos ver. Não prometi nada material, né? Prometi apenas fazer tudo pra ser, não só pra me fazer feliz, mas pra fazer a minha família, as pessoas que eu gosto, feliz também. E aí o que envolve isso, até de repente viajar, mas também, sei lá, ajudar os outros, né? Acho que o fato de você ajudar uma outra pessoa, seja conhecida, de repente até um desconhecido, já é algo que te faz feliz e as outras pessoas vão ficar felizes pela ajuda recebida. Eu prometi que melhorar a vida, né? Um bom desempenho no trabalho, pedir a Deus mais força e que esse ano seja mais prosperidade nas nossas vidas. Eu acredito que o principal seja a saúde, né? Até porque a gente não é tão jovem, né? E a gente quer saúde e as outras coisas a gente vai ganhando à medida que o tempo vai passando. É claro que uma viagem é uma boa pedida, né? O relacionamento com os amigos, né? Eu acho que essas coisas são muito importantes. Pior que eu fiz, hein? Guardar dinheiro pra viajar. Pra falar a verdade nenhuma. Porque não adianta fazer pra não cumprir, né? Então eu não fiz nenhuma, não. Ela foi sincera, levou o pé da letra da Jéssica Tabas, tudo bem? Com certeza, tudo bem. Minhazinha, bem-vinda. Jéssica Tabas tá aqui comigo e daqui a pouquinho você vai entender o porquê que ela tá comigo aqui no nosso estúdio. Jéssica Tabas, tem muita gente aqui na plateia virtual. Quando você foi pra suas perguntar pras pessoas, todo mundo com esse sentimento? Algumas com otimismo, outras nem tanto como essa telespectadora? Exatamente, eu achei interessante porque é verdade. Às vezes a gente promete, promete que vai fazer alguma coisa, mas não consegue cumprir, né? Então é melhor nem fazer. Mas tem muita gente que, ó, tá firme e forte ali no pensamento e vai seguir certinho nesse ano. Existem algumas técnicas, inclusive, pra quem fez alguma promessa e conseguir levá-las adiante, não deixar que elas se percam ao longo do ano. Eu faço uma listinha, inclusive, o pessoal que tá em casa, a Jéssica e os nossos amigos, com 10 metas ou 10 promessas pra ano seguinte, né? A de 2017 eu fiz a conferência de 10, cumpri só 6. Mas cumpri mais da metade, então eu já fiquei um pouco otimista, né? Então pra 2018 eu reduzi um pouco a lista, coloquei só 5 itens, pra ver se eu consigo bater 100%. Tem muita gente aqui na nossa plateia virtual participando. Olha só, a Elisângela Gualberto falando o seguinte, que ela quer emagrecer. Essa é a promessa dela pra 2018. Tem também aqui, ó, a Thaís Fernanda falou que ela quer continuar perto de Deus e sempre querendo muita saúde. Tem aqui o pessoal José Carlos Campos, ele falou que a promessa dele é trabalhar muito pra conseguir que a invenção dele, que é um processo aí que gera energia a partir do ar comprimido, seja levado adiante. Então ele vai se dedicar pra ficar milionário e conseguir tirar esse projeto do papel. Ele é de Mesquita, no Rio de Janeiro, olha só que legal. Pessoal acompanhando a gente aqui. O Martins Reis tá falando que é fã do nosso trabalho e tá com a gente. Então prometa ficar comigo aqui, viu, Martins? Continuar com a gente ao longo de 2018 aqui na tela do SBT Interior. Bom, e continua mandando, viu? Vai me contando aí ao longo do jornal qual foi sua promessa pra 2018. Mas por que a Jéssica Tabas tá aqui comigo hoje? Jéssica Tabas sempre tendo as reportagens na rua, ou então me substituindo aqui no nosso SBT Interior. A gente tem algo em comum, né, Jéssica? A gente deixou as nossas cidades de nascimento, a cidade onde a nossa família mora, pra vir trabalhar aqui na região. E sempre que tem essa mudança, pessoal, tudo muda. Muda a rotina alimentar, mudam os hábitos do dia a dia. A gente passa a ter que ser dono do próprio nariz. Isso é difícil, né, Jéssica? É, até porque a gente vem pra uma cidade nova e a gente quer conhecer um pouquinho da cidade, a gastronomia, quer experimentar um pouco de tudo, e aí que maior perigo. Acha que o mundo vai acabar e quer conhecer tudo, né? É, exatamente. Então o que a gente fez? Quando a gente foi fazer a listinha ali de promessas, eu falei, tem uma promessa que eu quero fazer, é ter uma vida mais saudável. Aí eu convidei Jéssica Tabas, que também tinha essa vontade pra 2018, e a gente vai lançar a partir de hoje um projeto muito legal, que você que tá em casa vai poder participar. É um projeto pra uma vida mais saudável, por muito mais qualidade de vida. Acho que é fundamental no dia a dia, né, Jéssica? Ah, é fundamental. E eu sinto que eu sou muito nova ainda. Nós somos muito novos ainda, então a gente precisa ter essa mudança, né? Então eu sempre fui muito sedentária, nunca fiz exercício, comi errado a minha vida inteira, e isso já tá dando alguns sinais aí negativos na minha saúde. Por isso, eu resolvi mudar. Só pra quem tá em casa conseguir entender, aquele momento difícil pra gente compartilhar, viu? Outro dia eu fiz uma reportagem aqui, a gente fez uma reportagem sobre peso, e o pessoal ficou bravo comigo no ar, porque eu revelei meu peso. Mas não tem problema, você que tá em casa e do outro lado, me olhando a olho no olho, eu sei das dificuldades que você tem, assim como eu tenho, assim como a Jéssica tem. Eu engordei 33 quilos nos últimos seis anos. Então você imagina, foi quando eu saí da casa da minha mãe, mudei pra região, então engordei 33 quilos. O que a gente quer com esse projeto que a gente vai apresentar pra você agora? Não é emagrecer. Emagrecer pode ser uma consequência, mas a gente quer levar uma vida mais saudável, mudar hábito, né? Mudar completamente, ser mais saudável, ter orgulho de falar, né? Eu consegui mudar, hoje vivo muito melhor, muito mais saudável, é isso que a gente quer. Então só pra você que tá em casa conseguir entender, pessoal, ao longo dos próximos três meses, nós teremos reportagens especiais sobre qualidade de vida, sobre saúde, alimentação correta, prática de exercícios físicos, e nós estaremos no centro de tudo isso. Nós seremos aí os representantes, seremos o seu representante nessa busca por uma vida mais saudável, com muito mais qualidade. É o agora vai. Agora vai, Jéssica, ou não vai? Agora vai. Não é amanhã, não é a próxima segunda-feira, nem mês que vem, muito menos ano que vem. É agora. Então agora, a partir de agora, vai, e a gente vai explicar um pouquinho sobre esse quadro. Vamos ali na nossa salinha de entrevistas, porque a gente tá recebendo uma convidada especial, Daiane Ribeiro, tudo bem, Day? Seja bem-vinda. Obrigada. Daiane Ribeiro é nutricionista, já esteve com a gente aqui algumas vezes nos nossos programas aqui do nosso SBT Interior, e ela é a capitã do nosso time, de um time de profissionais que vai nos ajudar a levar informação pra vocês e também vai nos ajudar a mudar hábitos, né? Day, é um desafio muito grande, né? A gente tá com uma equipe multidisciplinar, você liderando ali todo o projeto, também na parte de orientação alimentar, mas tem uma série de profissionais por trás que também vão nos ajudar, também com a parte de atividade física, enfim. Psicólogo. Psicólogo também, que vai acompanhar todo o nosso processo, porque uma mudança de hábito nem sempre é muito fácil. Então a gente tem um timaço que ao longo das próximas semanas a gente vai apresentar pra você que tá em casa. Mas me fala uma coisa, brasileiro come muito errado? Com certeza, né? É hábito, né? Na verdade, desde crianças, crianças têm o hábito do consumo de refrigerantes, frituras, e aí a mudança hoje vocês vão sentir um pouco a dificuldade, né? Toda mudança gera um desconforto, mas vocês vão sentir o resultado positivo, né? Esse bem-estar que vocês almejam, né? Jéssica Tabas, me revela uma das suas peripécias gastronômicas. O que você acaba chutando o balde e não abre mão? São duas coisas, na verdade, eu fico sempre em dúvida, é a tal da batata frita e o chocolate. É difícil demais, gente. Não é pecado falar isso, é uma coisa que todo mundo passa, né? A gente tá abrindo o coração pra você que tá em casa, viu? E daí, chocolate e batata frita... Na verdade, são alimentos saborosos, né? Pela concentração alta de gordura, de açúcar, e realmente eles geram um bem-estar e é social, né? Então, tá aí um... o jantar de final de ano tem um doce com chocolate, aí tem uma fritura, né? Então, na verdade, não é que você não vai consumir esses alimentos, né? Nós vamos tentar controlar, né? Dentro do que nós conversamos, vai ser possível. Que bom! Vocês vão poder acompanhar tudo isso porque a gente vai também, nas próximas semanas, abrir um blog no nosso portal de notícias, esbtinterior.com, pra que você nos acompanhe e também participe. A partir de hoje, eu quero saber como são os seus hábitos alimentares. Tira foto do seu prato, faz uma selfie ou filma aí o seu prato, vai contando pra gente como é a sua alimentação, o que você gostaria de mudar. Ou então, você que já tem um hábito saudável, pode participar também, servindo de exemplo pra todos nós, inspiração pra Jéssica Taboas e eu e pra quem tá em casa. Como você participa? Pode postar uma foto, um vídeo no Facebook, no Instagram, usando a hashtag AgoraVai. É simples, colocou a foto, coloca lá a hashtag AgoraVai, que a gente consegue filtrar e compartilhar isso. Se você preferir, pode mandar o vídeo ou a foto pro nosso WhatsApp. O número é o 18991453155, tá aparecendo aí na sua tela. A gente quer muito a sua participação. E ao longo dos dias, teremos dicas especiais, teremos orientações pra você, aquele puxão de orelha quando for preciso e também aquele momento de meia-culpa, né Jéssica? Quando a gente não conseguir levar aquilo adiante, nós vamos compartilhar com você, pra vocês que estão em casa, consigam perceber que isso realmente acontece e acontece com todo mundo. A gente vai fazer a primeira consulta agora nos próximos dias. Podemos filmar, Dai, pra poder mostrar pra quem tá em casa? Com certeza, até pro pessoal ter uma ideia do acompanhamento. Não assim, ah, eu vou no nutricionista e não consumo mais nada. Vocês vão aprender a se alimentar e ter uma qualidade de vida melhor. Uma alimentação saudável. Que tipo de alimento deve estar presente pra gente ter uma vida mais saudável? Não é a restrição, né? Mas agregar mais frutas, saladas, legumes. Não esquecer do consumo da água, a mastigação. Então assim, são pequenos hábitos que qualquer pessoa pode começar hoje, né? E ter uma qualidade de vida. E falando da água, é um desafio muito grande pra gente que trabalha, pra você de casa que trabalha, eu o dia inteiro naquela correria, esquece de tomar água. E a água é fundamental, né Dai? Com certeza, né? Você precisa ter uma estratégia pra consumir a água, né? Estar com o copo do lado. Então assim, cada um trabalhar da forma possível, né? Então gente, vai ser, não vai ser nada fácil, mas nós estaremos juntos a partir de agora pra que a gente consiga compartilhar esse momento com vocês. Vocês vão acompanhando também os resultados de tudo isso. Então assim, é conseguir tirar o refrigerante da alimentação, é conseguir mudar, por exemplo, eu sou viciado em doce, conseguir fazer o consumo controlado. Não é aquela situação de cortar o doce, né Dai? Mas ao invés de comer metade de uma torta, comer uma fatia pequena, né? Isso, não é a restrição, né? É o controle, né? Então realmente é isso. Isso é fundamental e vocês vão conseguir acompanhar tudo isso de perto. Então a partir de hoje, vocês vão se acostumar com a Daiane Ribeiro aqui no nosso jornal, nas redes sociais, também no nosso portal de notícias, porque a gente quer que vocês todos compartilhem com a gente todos esses momentos e a Dai vai trazer junto com o time dela, com toda a equipe, vai trazer pra gente essas orientações que são fundamentais. Então só reforçando, participe com a gente usando a... a partir de hoje, viu? A hashtag AgoraVai em qualquer uma das redes sociais que nós estamos utilizando, Twitter, Facebook, Instagram e também pelo nosso WhatsApp. Só vou reforçar o telefone, é o 18991453155. Vai ser fácil? Vai pegar muito no nosso pé ou não? Ah, eu vou pensar cebozinha com vocês. Mas nós estamos conversando, né? Mas que fique bem claro aqui pra todo mundo que se tiver algum deslize do Casa Grande ou meu, a gente tá vigiado 24 horas por dia, então você vai poder acompanhar isso também. A nossa equipe, todo mundo dos bastidores, tá orientado pra ver algum flagrante da Jéssica ou meu, pode filmar, pode fazer fotos, justamente pra gente mostrar aqui no ar. E eu quero que você também participe com os seus flagrantes. Errou a mão, comeu um pouquinho demais, revela pra gente também nesse nosso projeto de Vida Saudável pra 2018. Combinado, pessoal? Agora vai, gente? Agora vai. É isso aí. Obrigado, viu, meninas, pela participação de vocês. Nos próximos semanas estaremos juntos aqui na tela do SBT Interior. E aí